Hoje nós vamos estar mostrando para vocês como ligar fita de LED mais uma lâmpada com tensão em 127V pelo controle remoto, usando esse interruptor que é acionado pelo mesmo controle remoto. O interruptor vem com cinco fios de ligação, como vocês podem ver aqui, sendo dois fios pretos, um fio vermelho, fio branco e fio amarelo. Seguindo o esquema de ligação que vem acompanhando esse mesmo interruptor, a alimentação dele é feita através desse fio preto aqui, mais o fio vermelho. Lembrando que ele pode ser alimentado tanto em 127V como em 220V. Já esse outro fio preto é ligado a um dos lados da carga. E o fio branco mais o fio amarelo são ligados ao outro lado da carga, que nesse exemplo aqui é a lâmpada, mais a fita de LED. Agora, esse outro fio fino aqui, branco, ele é a antena do interruptor que recebe o sinal do controle remoto. Agora, como a fita de LED é alimentada em tensão de 12V, tensão contínua, então nós vamos usar essa fonte aqui que vai receber os 127V vindo do interruptor através do controle remoto e vai fornecer na saída a tensão de 12V, tensão contínua, que a gente vai estar alimentando a fita de LED. Para isso, nós vamos usar esse plug fêmea também, que vai ser conectado na entrada da fonte. Como eu disse para vocês, ela vai receber os 127V tensão alternada e vai fornecer a tensão de 12V para a gente alimentar a fita de LED. Agora, para a gente já dar início nessa ligação, vamos pegar a fase da rede e ligar no fio vermelho. Já o neutro, vamos ligar direto a esse fio preto. Já vamos fazer essa ligação, vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então, aqui nós pegamos o neutro da rede e ligamos direto a esse fio preto do interruptor. Já a fase, ligamos no fio vermelho alimentando o interruptor em tensão de 127V. Vamos agora já pegar esse outro fio preto aqui do mesmo interruptor e ligar ele direto a um dos lados do soquete ou receptáculo da lâmpada. E esse mesmo fio, vamos ligar também a um dos bornes de ligação aqui do plug fêmea. Já vamos fazer essa ligação também. Vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então, aqui nós já fizemos essa ligação, pegamos esse outro fio preto do interruptor, ligamos através desse fio azul a um dos fios do receptáculo da lâmpada e ligamos também a um dos bornes de ligação do plug fêmea, como vocês podem ver aqui. Feito isso agora, nós vamos pegar o fio branco que também sai do interruptor. Então, esse fio branco nós vamos ligar direto ao outro fio de ligação do soquete ou receptáculo da lâmpada. Já o fio amarelo, vamos ligar ele direto ao outro borne de ligação do plug fêmea. Já vamos fazer essa ligação também. Vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Aqui nós já fizemos essa ligação, pegamos o fio amarelo que sai do interruptor e ligamos esse mesmo fio a um dos bornes aqui de ligação do plug fêmea. Já o fio branco foi ligado direto ao outro fio de ligação do soquete ou receptáculo da lâmpada. Vamos agora já fazer a ligação dos fios que saem da fonte com os fios de alimentação da fita de LED. Vamos pegar o fio positivo que sai da fonte e ligar direto ao fio vermelho da fita de LED. Já o fio preto da mesma fita de LED, nós vamos ligar ao fio negativo que sai da fonte. Então, aqui nós já fizemos a ligação da fonte com a fita de LED. Feito isso agora, vamos já isolar todos esses fios com fita isolante. Depois, fechar a tampa do plug fêmea, inserir a fonte a esse mesmo plug fêmea. Ligar também o disjuntor do circuito para a gente já testar essa ligação na prática. Aqui nós já isolamos esses fios com fita isolante. Fechamos também a tampa do plug fêmea. Conectamos a fonte a esse mesmo plug e ligamos o disjuntor do circuito. Pressionando agora o botão indicado como A do controle, nós ligamos a lâmpada. Pressionando novamente esse mesmo botão, nós desligamos a lâmpada. E pressionando o botão B do controle, nós ligamos e desligamos a fita de LED, como vocês viram aí. Então, com essa ligação que a gente fez, usando o interruptor acionado pelo controle remoto, nós ligamos e desligamos tanto a lâmpada como a fita de LED individual, e isso pelo controle remoto. É mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples. Eu espero ter ajudado vocês. Lembrando que nós temos mais vídeos no canal, onde nós mostramos mais ligações pelo controle remoto. Curta, compartilhe, deixe seu like. Se inscreva também no canal. Tchau. Tchau.